Facebook a surpreende com um aumento de 138% dos lucros trimestrais. Entre abril e junho, a companhia lucrou 791 milhões de dólares e enterra as dúvidas sobre a rentabilidade das plataformas móveis. A publicidade do setor triplicou e representa já 62% do total das receitas publicitárias. Scott Kessler considera o caso o Facebook único e acrescenta estão a fazer um excelente trabalho a cada trimestre que passa. A maior rede social do mundo revela que o negócio publicitário aumenta em todas as regiões geográficas. No segundo trimestre, o Facebook teve uma média de 829 milhões de utilizadores ativos diários, um aumento total de 19%.